E daí galerinha, belezinha, belezinha, Bad Bunny, Bad Bunny do mundo 695 aqui, mais uma vez aqui no Castelo C35 E hoje, veja bem, veja bem, veja bem, começamos aqui no Mystery College, como você sabe, você sabe que eu estou fazendo Aqui o Mystery College, estamos fazendo aqui o Angel, qual que é esse aqui? E esse aqui é o Blazing Soul, certo? Nós vamos dar um speed nesse aqui, mas no próximo evento, né? Então a gente vai fazer esse aqui, que vai trazer aí o nosso anjo aí ao level 4, que ainda temos que ir ao level 5, hein? Tem bastante, ainda tem o level 5 deste lado, do lado direito ali, então a gente vai indo de leve e sempre com o Azurite, lógico, como sempre Então, o jogo lançou agora aqui o novo, a constelação, né? Se você não viu o nosso game, o nosso game aqui, o Word in Order Vai aí embaixo, o game para o seu celular, você pode jogar no seu celular e tal O Word in Order é aqui, então aqui onde está escrito aqui, vamos ver aqui, no altar, do lado direito, está lá escrito lá, Star Palace Está vendo lá? Lá do lado direito, lá do lado do Conjugue, right? Aqui eu vou clicar, ó, aqui, ó, onde está aqui, está vendo ali, ó? Uh, aí, ó Então, aí está o Star Palace, então aqui são a constelação que você pode aí, vai liberando E você pode aí acrescentar o seu ataque, então você vai adicionando, vai aí incrementando o seu ataque, né? No caso aqui, o meu, você está vendo aqui, por exemplo, o Touro tem um do 3 Aqui o Gêmeos tem um do 3, está vendo aí, que você está vendo aqui em cima, aqui, ó, um do 3 O Vigor, que está no meio da tela aí, ó, um do 3, está vendo? Então, o Leões tem um do 3, então você vai jogando e acumulando mais, lógico, pontos E aí, se você tiver algum fragmento, você também pode colocar aqui Então, do lado esquerdo aqui, clica aqui do lado esquerdo, onde tem esta, vamos lá, vamos voltar Saiu aqui do negócio, cliquei aqui Do lado esquerdo aqui, onde está aquele olho ali, ó Vou clicar, e aí, aqui, eu posso selecionar um fragmento Por exemplo, eu não tenho fragmento para adicionar aí Então, não vou conseguir adicionar Por exemplo, se eu adicionar esse, vai dizer para sair desse skill Ou para liberar esse skill, eu preciso ali embaixo, está vendo essa estrelinha? Duas mil estrelinhas E eu só tenho 210 estrelinhas, que está lá em cima também Então, eu não tenho como colocar aí nenhum fragmento agora, certo? Mas, se você tem, você pode colocar Então, aqui do lado esquerdo, você vai e coloca o seu fragmento aí Bum, 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 colocou Não tenho no caso, porque eu tenho que aqui adicionar mais Eu tenho que increase E do lado direito, que está aqui no meio, está um pouco complicado Você está vendo, esse é do lado esquerdo, esse é do lado direito Lado esquerdo, lado direito E aqui você pode aí, incrementar aí, ou dar mais força às suas tropas Então, aqui você está vendo aqui o primeiro, que é o ataque do anjo A cavalaria, a infantaria, certo? Damage, quando você estiver atacando E aqui está escrito aqui, o meu poder de batalha é de 240 Se eu for em upgrade, eu vou aqui em fast upgrade Ele vai dizer que eu não tenho, na verdade, aqui embaixo Certo? Star search, ou as estrelas aqui que está embaixo Não são as urites, né? Mas são essas meteoritos aqui, esses negócinhos que estão ao lado esquerdo Então, fast upgrade, não deixa Mas, então, eu posso Ou eu compro um package Ou eu vou aqui nas ruínas Para coletar Então, aqui você está dentro das ruínas E aí eu estou coletando Aqui do lado esquerdo Do lado direito, perdoa Estão aqui Então, as minhas tropas aqui, ó Estão coletando ali Você está vendo ali, ó 46, ó Aqui, ó Eu estou aqui coletando Eu tenho aí 46, certo? Dessas estrelinhas azuis aí Então, é um pouco complicado Foi um pouco complicado entender Mas você tem que ir aí Ir praticando Vendo todos os dias De pouquinho em pouquinho Você vai conseguir Então, aqui do lado de lá No altar, lado direito E aí você tem aqui para Colocar os seus fragmentos Do lado direito aqui Você pode fazer, lógico Os upgrades E neste botão que está aqui, ó Você pode Resetar, certo? Então, eu vou resetar, ó Boom Resetei E agora eu tenho zero Está vendo aí? Então, eu não tenho nada Então, se eu for aqui Eu vou agora poder Colocar aqui No meu Olha lá Boom Usei, leva um Certo? Então, uma dica Você pode resetar Eu vou deixar resetado Aí Resetei mais uma vez Usei 100 Eu acho que foi 100 ou mil Pedrinhas Mas está valendo Então, eu cliquei aqui Resetei Ah, só pode Então, quando o servidor Resetar É isso aí E mais uma vez Aqui no Mundo 695 Cinco anos de game Baixe o game aí Certo? Baixe o game aí Faça parte Você também Novo upgrade Aqui do nosso game Star Palace Certo? Um pouco complicado Você tem que ir jogando E vendo Como você vai poder fazer É isso aí Eu fico por aqui Um abraço para o DSC40 Um abraço para o nosso amigo Gaúcho Um abraço para o Lucas Um abraço para toda a galera Lá do Facebook Também que sempre está curtindo O nosso aqui E os nossos vídeos Já se inscreva Vai lá no Facebook Também Dá aquele like Na nossa página World and Order Brasil Falou Brazuca E até mais E até mais E até mais E até mais